Na França, os aliados centristas, ou seja, a galera que não está lá nos extremos, está mais ao centro, os aliados do presidente Emmanuel Macron se reúnem hoje para tentar formar um governo e ultrapassar a esquerda. Os líderes esquerdistas acusam Macron de tentar apagar o resultado das urnas. Imagina a confusão, hein, Esbeck? O pessoal mais às extremas da esquerda deve estar enlouquecido com isso. Pois é, Elisa, depois da vitória surpreendente da esquerda que passou à frente da outra direita, o futuro do governo francês aqui é incerto ainda e as negociações são complexas. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje pela manhã, partidos tanto da esquerda quanto do centro quanto da outra direita se reuniram no Palais Bourbon, na Assembleia Nacional, para tentar chegar a um consenso ali sobre negociações e, quem sabe, mudar os sumos do governo. Vou começar falando sobre o que disseram algumas das lideranças de esquerda que estavam reunidas também hoje pela manhã. Manuel Bompar, que é coordenador da França Insubmissa, que é um dos partidos que faz parte daquela coalizão de esquerda que venceu, então, as eleições no domingo, disse o seguinte, que Macron, desde domingo à noite, dá a impressão de que está procurando meios para ignorar os resultados das eleições. Ele também disse que a esquerda está estudando uma composição de governo que ainda não finalizou a indicação de um nome da esquerda para ser o primeiro-ministro, mas disse que o presidente deveria afirmar publicamente uma intenção de aceitar a indicação da coalizão. Também o bloco de esquerda, nessa terça-feira, emitiu um comunicado dizendo que o bloco está pronto para governar depois de vencer as eleições e disse que a principal força da Assembleia e que a decisão de Macron de manter o primeiro-ministro centrista, Gabriel Atal, como o primeiro-ministro no cargo pode soar como uma tentativa de apagar o resultado de domingo. Do lado do campo centrista de Emmanuel Macron, algumas lideranças também têm se manifestado. A ministra de Igualdade de Gênero, Aurore Berger, disse que os franceses não querem que a plataforma da nova frente popular, da coalizão de esquerda, seja implementada e não querem aumento de impostos e falou que o campo centrista é o único capaz de impedir isso, se aliando à direita tradicional dos republicanos. A mesma tese também foi apresentada pelo ministro do interior, Gerard de Manin, que também falou sobre a importância de fazer uma união entre o centro e os republicanos, dizendo que o programa econômico da esquerda é delirante. Volto com você, Elisa.